Eu passei, ela ficou pousada no estilo dos drag, breque tatuado Lancei a poste amarela, pião na favela com meus aliados Lutei pra chegar onde cheguei, muitas portas fechadas Sei que não foi fácil, e quem não botou fé no nego Viu que o mundo gira e hoje tá mudado Se hoje eu tô vivendo bem, foi muito sofrimento lá no meu barraco E vendo minhas irmãs chorando, querendo alimento e meu pai preocupado E vendo minhas irmãs chorando, querendo alimento e meu pai preocupado Se hoje a vida mudou, graças a Deus o Senhor pôs a mão Nas antigas era pão e água, ajoelhei foi muita oração Se hoje a vida mudou, graças a Deus o Senhor pôs a mão Nas antigas era pão e água, ajoelhei foi muita oração Eu passei, ela ficou pousada no estilo dos drag, breque tatuado Lancei, aposte amarela, pião na favela com meus aliados Lutei pra chegar onde cheguei, muitas portas fechadas Sei que não foi fácil, e quem não botou fé no nego Viu que o mundo gira e hoje tá mudado Se hoje eu tô vivendo bem, foi muito sofrimento lá no meu barraco E vendo minhas irmãs chorando, querendo alimento e meu pai preocupado E vendo minhas irmãs chorando, querendo alimento e meu pai preocupado Se hoje a vida mudou, graças a Deus o Senhor pôs a mão Nas antigas era pão e água, ajoelhei foi muita oração Se hoje a vida mudou, graças a Deus o Senhor pôs a mão Nas antigas era pão e água, ajoelhei foi muita oração Diretamente, Restor de Lafaca Restor de Lafaca Dança Suárez da Beach Só existe um Não dá Não dá